Olá, equipe de jornalismo da TVNBR segue acompanhando a campanha do governo para combater o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e também o zika vírus, que é uma doença que é responsável por causar a microcefalia em crianças recém-nascidas. Eu estou agora numa escola pública aqui de Valparaíso, que fica a 40 quilômetros do centro de Brasília, e eu estou aqui com esse estudante, como é que é seu nome? Júlio César. Com o Júlio César, que está tendo aula sobre como combater o mosquito. E aí, Júlio, está aprendendo muito hoje? Estou aprendendo muito. Estou aprendendo que eu não posso deixar a água parada, a tampa da caixa de água aberta, o vaso sanitário, a tampa fechada, sempre fechada, para não acumular mosquitos. E você está passando essas informações também para a sua família, para o pessoal da sua casa? Para a família, para a vizinhança. Não quero que ninguém tenha o mosquito da dengue lá em casa. E o que eles estão dizendo quando você passa essa aula? Vamos fazer tudo. É importante, então, né? Beleza, obrigado, cara. E todas as informações sobre esse assunto, você acompanha aqui na TVNBR e também nas nossas mídias sociais.